Bom tal, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Pessoal, eu vou colher aqui umas uvas, ó, que estão estragando. Já estão secando no pé as uvinhas. Olha como é que está já, ó, secando, ficando passa já. E tem muita uva. Não quero deixar estragar tudo, né? Apanhar um bocadinho, pelo menos, para fazer um suco de uva, né? Porque essas aqui, ó, já estão sequinhas. Olha aí, ó, tudo seca. E ainda tem uns cachos bons. Vou aproveitar e tirar, gente, né? Pelo menos dá para fazer um suco. Olha aí, ó. E agora, começou a chover. Aquelas ali já secaram todas. Mas eu vou ver aqui o que dá para aproveitar aqui, pessoal. Ó. Está vendo? Dá para aproveitar um bocado ainda. O que dá para aproveitar e fazer um belo suco de uva, né, gente? Nada melhor que um suquinho natural, né? Bora lá, né? Tirar essas uvinhas. E fazer aquele suco delicioso, né, gente? Tem bastante. Só que eu não tenho tempo nem para tirar as uvas. Ó, todo lado tem uvas. Eu vou tirar as uvinhas aqui, dessa parreira, e mostro para vocês o resultado do meu suquinho natural. Olha, gente, aqui debaixo. Vou levantar aqui um pouquinho. Olha quantos cachos aqui embaixo. Olha para isso. Quantos cachos. Faz pena, né? Deixar estragar. Então, vou colher. Colher antes que estrague tudo, né? E não se aproveita nada. Quem de vocês aí gosta de suco de uva? Suco de uva é muito bom, né? Natural. Melhor ainda. Gente, os cães não se calam. Nem um pouco. Sempre é ladrar. Mas é a voz deles, né? Fazer o quê? Então, bora lá, né, gente? Tirar essas uvinhas. Vou tirar as uvas aqui e mostro para vocês. Olha aí, gente. Tirei algumas uvas para fazer um suco. Não tirei todas, né? Agora eu vou apanhar um cestinho para levar para dentro. Mas ainda ficou muita uva no pé. Bastante mesmo. Não deu para apanhar todas. É muita uva. Também eu não ia gastar essa uva toda fazendo um suco, né, gente? Não é assim, ó. Ficou uva demais aqui no pé. Tirei alguns cachos. Para não estragar tudo, né? Para não dizer que não aproveitei nada das uvas. Mas, desse lado aqui, ó, ficaram praticamente todas. Também tem muitos cachos que já está com uva seca. Aí não vale a pena tirar. Olha para isso. Eita, gente. As couves aqui estão bonitas, olha. Olha o tamanho das folhas dessas couves, gente. Olha para isso. Enorme, né? E com essa chuva que deu, parece que as folhas aumentaram de tamanho. Pois é, gente. É isso aí. Vou fazer aquele belo suco de uva. Né? Para aproveitar um pouco dessas uvinhas aqui. Eu não tinha trago o cesto. Aí coloquei umas folhas aqui. Coloquei as uvas aqui no chão. Então é isso aí, gente. Bora lá fazer o suco, né? Olá, olá, meu povo. Olha eu aqui de novo. Que preparando aquele suquinho de uva natural. Tem aqui as uvinhas totalmente higienizadas, limpinhas. Ficaram de molho no vinagre, gente. Estão bem limpinhas. E agora vou bater esse suco de uva. Também tem cá os moranguinhos que colhi hoje, gente. Não sei se vou colocar esses moranguinhos no suco de uva. Suco de uva com morango é bom. Vocês já experimentaram? Ou se vou fazer somente o suquinho de uva. É isso aí, meu povo. Bora lá fazer esse suco. É isso aí, meu povo. Olha, suquinho prontinho. Suquinho de uva natural. Ainda sobraram aqui muitas uvinhas. Olha, ainda vai dar para fazer suco umas quatro vezes. E aproveitando, gente, fiz uns bolinhos aqui, ó. Bolinho de polvilho frito. Só que esse bolinho é doce, gente. Não é o salgado. Para acompanhar com esse suquinho de uva. Quem aí gosta de suco de uva, gente? Com bolinho frito, ó. Maravilha, ainda mais, gente, que aqui hoje está chovendo. Está um tempo fresquinho. Então, está pedindo assim, ó. Suquinho com acompanhamento de bolinho. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o resultado da colheita das uvas que eu fiz. Para fazer o suco de uva. E aproveitei e fiz os bolinhos para acompanhar. Legal, né? Então, vá, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau.